O site Jornal da Cidade Online destaca Procurador diz que a tese de que Adélio Bispo é um lobo solitário já não é mais aceita Confira essa história Para o procurador de justiça Silvio Munhoz A retomada das investigações do caso Adélio deve colocar a Polícia Federal na pista certa Segundo Munhoz, não se aceita mais a tese de que ele atuou sozinho do atentado ao presidente Diz o procurador, a tese de que Adélio Bispo é um lobo solitário já não é mais aceita A partir do momento que a decisão for oficializada e já foi decidido que pode retomar a investigação A polícia irá dar continuidade para saber quem mais participou desse ato Pode ter certeza que uma hora vão achar os responsáveis Porque atentado ao presidente que não é solucionado é uma desmoralização da polícia Certamente vão encontrar o culpado ou os culpados E você, o que pensa sobre isso?